Choroca 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 sozinho, porque o filho morre comigo, mas ele sai pra trabalhar só. Então, fazer o que, né? Tem que estar na correria. E você, como é que está? Estou bem, é que está muito frio e eu resolvi dar uma volta com o Tobi e normalmente quando eu dou a volta eu fotografo alguma coisa, faço alguma matéria, filmo alguma coisa e aí nós saímos pra dar uma volta lá o Tobi. Eu fico com ele pra lá e pra cá. Mas está muito frio. Mas ele sai sozinho na rua? Sai. Ele tem uma linha de acompanhar as pessoas que vão lá em casa. Eu vou contar um negócio pra você. Mas hoje eu estou sentado ali, ó. Certo? Ele chega pra ele e fica ali do lado. Todo mundo se apegou a ele por isso. Quando chega uma visita lá em casa, ele acompanha a visita até na casa, dá visita e volta. Entende? Todo mundo gosta dele. Não, mas agora é que eu estou lhe dizendo. Ele vai e volta, sabe? Tem dias que eu fico o dia todo por conta de abrir e fechar o portão. Ele é mais social do que eu. Mas só não. Passa aí. Vira e mexe que eu estou champadinho ali na coisa esperando o carro. Que alguém vem me buscar. Isso aí. Deixa eu subir isso e não eu perco a coisa. Eu entendo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tudo de bom. O senhor tem certeza que o senhor vai bem sozinho? Eu vou, eu vou. Vai tudo bem. Alô. Tchau, boa segunda-feira. Uma boa semana. Eu também. Continuando a nossa caminhada, o Sorocaba, São Paulo, Jardim Simos. Amanhã de segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, esse bairro se chama Jardim Simos. Além dos pássaros, aviões. Durante a manhã são frequentes aqui. Muitos animais, muitas pessoas. Ainda bem, tem pessoas que acolhem esses animais. Muitos animais, muitas pessoas. Muitos animais, muitas pessoas. O que é isso? O que é isso?